Bateou na sua bunda Bumvala pumba Bumvala pumba Bumvala pumba Se tem muito igual está muito Bumvala pumba Bumvala pumba Bumvala pumba Bumvala pumba Bica com a bunda no saco Vai trocar a bunda no saco, pica com a bunda no saco Vem até tudo, vende até tudo Vem com a bunda no saco, vai trocar a bunda no saco Vem com a bunda no saco, vende até tudo